Preciso de você, não consigo esperar As linhas de amor, você me apaga Com o brilho, confia em semana E você me deu Valeu, respeito Adoro o seu calor, das antigas paixões Rezão e cobertor, deixe o meu coração Deixe o tempo, me amou Que me amou, lá, lá Vem pra mim, minha força me beija Me chama de amor, me assustina Que eu te dou, posso até namorar Com você, meu bem Oh, meu Deus, a canta bem vida Sou assim, quer que não diga Quero ficar com você, curtir esse amor Minha praça me beija Me abraça me beija Me ama, meu amor Me beija Minha praça me beija Não consigo esperar A chama desse amor Não consegue apagar Um beijo no fim de semana Que você me deu Valeu Adore teu calor Casando tua paixão Visão e cobertor Feche o meu coração Feche o teu corpo lindo Dizem amor Você escolheu Tu é pra mim Você me vê então Me chama de amor Posso até namorar Com você, meu bem Oh, meu bem Sou assim Pegar a mãozinha próxima Eu quero ver Abraça o que beija Me abraça o que beija Me abraça o que beija Me abraça o que beija Amor, Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor